Se você sonhou com um beijo, o beijo ele libera importantes hormônios benéficos à saúde como oxitocina, dopamina, serotonina. É muito benéfico beijar, porque é uma coisa muito positiva isso. Eu tenho a playlist Sonhos com Beijo, eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se você sonhou que recebia um beijo na testa, isso quer dizer que você está protegido para realizar as coisas que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Porque um beijo na testa está significando a bênção de alguém que tem empatia por você. E quando alguém é empático a nós, nós ganhamos assim uma bênção cósmica. Porque a empatia entre duas pessoas é algo divino, é algo de valor nobre do ponto de vista divino. E cada vez que você entra em conexão empática com outra pessoa, você está ganhando uma conexão cósmica extremamente positiva e energética para realizar as suas ambições, os seus desejos. Então se alguém beijou você na sua testa, você está ganhando uma bênção, mas está ganhando mais, está ganhando também proteção cósmica. É muito positivo esse sonho. Se você sonhar que rejeitou a tentativa de um beijo de alguém, então você não quer o apoio daquela pessoa. Você descarta, você rejeita o apoio dela. Agora se você sonhou que tentou beijar uma pessoa e a tentativa falhou pela rejeição, então quer dizer que alguém não quer o seu apoio de jeito nenhum. Se você sonhar que beijou uma noiva, sobre qualquer que seja o aspecto, isso quer dizer que a paz, a harmonia e a honestidade vai restabelecer uma relação afetiva ou amistosa. Porque é muito positivo, geralmente as noivas se vestem de branco e o branco é pureza, é harmonia, é paz, é honestidade. Então se você sonhou que beijavam a noiva, você vai estar entrando em conexão com essas qualificações aí na sua vida e pelo magnetismo dessas qualificações representadas pela cor branca, você terá o restabelecimento de relações aí para o seu convívio, elas podem ser de cunho afetivo ou simplesmente amistoso, mas é muito importante porque é uma coisa muito nobre, é amor cósmico, tá? Quando a gente tem bastante amizade, quando a gente consegue estar bem conectado com as pessoas que a gente quer bem, né? Quer sejam em relações afetivas ou puramente amistosas. Veja a minha playlist porque eu tenho mais material que pode vir a somar positivamente aí na interpretação do seu sonho. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. E bote também um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor e também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo só para mim. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.